Olá vocês, tudo bem? Hoje eu quero ver o que que você vai responder. Qual videogame é melhor? Xbox ou PS3? Eu sempre vi alguns vídeos do pessoal falando sobre esses dois videogames, o PS3 e o Xbox. Qual desses videogames para você é melhor? Quero ver agora você responder para mim. Vou ficar esperando aqui você responder. Enquanto isso eu vou mexer aqui um pouquinho no videogame. Esse é o Xbox 360. Ele está aqui, vários jogos. Esses jogos eu já tenho há bastante tempo. Olha, um emulador. Então qual desses videogames é melhor? Você já respondeu aí. Agora vamos aqui no PS3. Traquei com a manete. Aí já entrei no gerenciador aqui do PS3. Tem vários jogos. Muitos jogos aqui que vocês podem ver. Alguns jogos que tem no PS3 também tem no Xbox. Então afinal, qual que é melhor? Bem, esse Xbox aqui, ele tem uma guitarra. Muito bem, Xbox. Você tem uma guitarra, né? Só que o PS3 também tem uma guitarra. O PS3 tem um HD. Só que o Xbox 360 também tem um HD. Ligado aí, ó. Então afinal, qual que é melhor? O Xbox 360 ou o PS3? Para mim, pessoal, ó. Realmente, eu vou responder contra a mão de muitas pessoas. Muitas pessoas falam, ah, esse é melhor, aquele é melhor. Mas eu vou dizer para vocês uma coisa. Pelo menos aqui, na minha cidade, é assim. Eu vejo vários anúncios. O pessoal coloca. Troco o Xbox pelo PS3. Aí quando passa alguns dias, eu vou lá no anúncio. Aí tem no anúncio lá. Troco o PS3 pelo Xbox. Então assim, fica aquela troca-troca. Sabe? Então eu digo para vocês que não existe melhor. Existe jogabilidade, tá? O PS3... Essa luz aqui, pessoal, é do teto, mas vai ter que ser assim mesmo, tá? O PS3, ele tem alguns jogos exclusivos, tá? Que você vai conseguir jogar só no PS3. Só que o Xbox 360 não fica para trás, tá? Tem muitos jogos bons que você pode jogar. Então não existe essa de um melhor do que o outro. Todos os dois são bons. Respondi? Um abraço para todos vocês. Um, e, um, e. Por isso que eu tenho os dois. Valeu, abraços.